Village People é um grupo de disco americano conhecido por seus figurinos de palco e letras sugestivas em suas músicas. Ficaram mais conhecidos pelos seus mega-hits mundiais Mashman e YMCA, ambos de 1978. A história do Village People começou em 1977, em plena era disco, quando o produtor Jax Morale encontrou Felipe Rose, que seria posteriormente um dos membros do grupo, vestido de índio, dançando nas ruas do Greenwich Village, em Nova York, Estados Unidos. Diante da vista inusitada, surgiu a ideia de criar um grupo de cantores e dançarinos fantasiados. Pouco tempo depois, Morale viu Victor Willis na Broadway, numa montagem do musical The Whiz, e o convidou a entrar para o grupo como o policial. Este trouxe Alex Briley, que viria a ser o soldado. Para completar a formação, Morale e seu sócio, Henri Belolo, escolheram David Rodo, carpinteiro, Glenn Hughes, motociclista, e Jeff Olson, cowboy, depois de audições. O sucesso aconteceu primeiro na Inglaterra, ainda em 1977, com San Francisco e You've Got Me. O êxito nos Estados Unidos veio no ano seguinte, com Macho Man. O Village People tornou-se rapidamente popular, em princípio entre a comunidade gay da Europa e dos Estados Unidos. A partir daí, os sucessos vieram um atrás do outro, In the Navy, YMCA, Go West, Can't Stop the Music, também título do filme que os cantores estrelaram em 1980, e Sex Over the Phone. Em 2001, a primeira formação foi alterada, devido à morte de Glenn Hughes, o motociclista, vítima de câncer no pulmão. Os integrantes atuais do Village People são Felipe Rose, índio, Alex Briley, soldado, David Odo, carpinteiro, Ray Simpson, policial, Jeff Olson, cowboy, e Eric Anzalone, motociclista. O grupo já foi prestigiado por artistas renomados como Madonna e Michael Jackson, que abriram shows para eles. Atualmente, o Village People continua sua jornada com os seus membros, mantendo viva a chama da música disco e sua herança única na história da música pop. E assim, encerramos mais um episódio do canal Fotos com História. Espero que tenham apreciado essa viagem no tempo, repleta de fotografias raras e histórias emocionantes.